Música Vem, vem enxugar meu pranto Vem, vem me dar prazer Pois, eu te amo tanto Sem você não sei viver Vem, vem enxugar meu pranto Vem, vem me dar prazer Pois, eu te amo tanto Sem você não sei viver Olha, dentro dos meus olhos Veja, quanto já chorei Vem, pra ficar comigo Sempre, eu te amarei Vem, vem enxugar meu pranto Vem, vem me dar prazer Vem, vem me dar prazer Pois, eu te amo tanto Sem você não sei viver Olha, dentro dos meus olhos Veja, quanto já chorei Vem, vem me dar prazer Sempre, eu te amarei Vem, vem emxugar meu pranto Vem, vem, vem me dar prazer Tchau.